Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo hoje, nesta noite passada, nesta manhã, nas primeiras horas da manhã, o Senhor Todo-Poderoso Jeová, Ele falou comigo, e nesta conversa, a guerra, há uma guerra que está prestes a romper entre Israel e o Irã, e o Senhor Todo-Poderoso me mostrou esta guerra, nesta manhã, nesta noite, haverá muitos aviões, é chocante, um número esmagador, um número esmagador de aeronaves, esmagador, um número esmagador, um ataque massivo, muitos aviões esmagadoramente atacaram, literalmente atacaram, até quando eles simplesmente não tiveram como lidar com isso, um número massivo de aviões atacaram, eu não sei quantos aviões, se eram 200 aviões, ou 100, eu não sei quantos, se eram 30, mas massivo, um número massivo de aviões, atacaram e esmagaram, há uma séria guerra que está prestes a romper no Oriente Médio, envolvendo Israel, e eu vejo um massivo, massivo, massivo número de aviões atacaram, e é inacreditável, é temível, é inacreditável, então o que está prestes a acontecer lá vai chocar a terra, e vocês se lembram muito bem, nesta mesma profecia, quando eu comecei a dar esta profecia a partir do ano de 2005, de setembro, esta profecia tem um ponto, no qual a explosão traz um dos maiores fogos que já foi visto na terra, e este fogo tem chamas enormes que vão do leste até o oeste, e sobe para cima também, e tem chamas muito, muito pequenas, e é por isso que eu sabia que aquilo era uma explosão nuclear, então há um sério momento prestes a sobreviver a esta terra, um momento muito sério está prestes a sobreviver a esta terra, e é assim como a conversa começou a se desdobrar, na noite, na noite de hoje, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me levou e me fez sentar no computador, e eu estava sentado lá com os filhos de Jacob, a casa de Jacob, a casa de Israel, eu estava trabalhando em alguns algoritmos, eu estava trabalhando com inteligência artificial no computador, eu estava trabalhando nisto e convertendo todos aqueles programas e trabalhando com tudo aquilo, até que agora tornou-se utilizável, eu estava ocupado trabalhando no computador, com muitos dos filhos de Jacob, a casa de Jacob, e então, quando finalmente eu consegui romper, onde agora, eu podia guiar, eu podia direcionar mísseis, eu podia direcionar coisas, usando inteligência artificial, então eu saí da minha cadeira, eu me levantei da cadeira, e as pessoas ficaram chocadas, então eu andei em direção à porta e me virei um pouco à direita, e então eu encontrei Miguel, de pé lá, eu encontrei Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, de pé lá, e eu estava reportando para ele, eu estava ciente de que eu estava fazendo aquilo, e ele estava supervisionando tudo o que eu estava fazendo, então eu estava reportando para ele, que eu tinha conseguido, é muito simples, eu consegui, vem, eu estava dizendo para ele, vem até o computador, deixa eu te mostrar como que eu consegui fazer isso, eu decifrei agora, nós podemos guiar mísseis, podemos guiar aviões, usando inteligência artificial, e eu estava de pé, e enquanto ele ficou de pé lá, onde a minha cabeça, a minha altura, a minha estatura, alcançava, é onde é o joelho dele, isto é o quão gigantesco, e enorme, e alto ele é, então, quando eu peguei a minha mão, para segurar a mão dele, ele teve que se curvar, para que a mão dele pudesse alcançar a minha mão, então ele me cumprimentou fisicamente, cumprimento físico, hoje, há poucas horas atrás, eu cumprimentei Miguel, o arcanjo, que está diante do Senhor, então, eu trouxe ele para mostrar, nós ficamos um pouco perto da porta, enquanto eu explicava, eu tentava explicar para ele, o que eu tinha conseguido fazer, ele é aquele a quem eu devo me reportar, e então, eu fui com ele, e ele sentou-se junto ao computador, então, eu mostrei para ele, como que nós rompemos, finalmente, muito, muito sério, isto significa, que tudo isto é dirigido, por Miguel, o grande príncipe, que protege o povo de Deus, e depois disto, foi quando, finalmente, agora, os aviões foram liberados em um ataque, isto é, ah, isto vai ser, isto será chocante, o mundo está sentado no limiar de um grande choque, um choque temível, um choque monumental, que vai marcar e deixar uma marca indelével na história desta Terra, vai ser inacreditável, o que está prestes a acontecer na Terra, provavelmente nos próximos dias, será inacreditável, e novamente, eu repito, foi durante a noite, e quando eu tentei adormecer, imediatamente, eu me achei a mim mesmo, sentado junto ao computador, e com os filhos de Israel lá, e eu estava agora trabalhando neste software, usando inteligência artificial, para poder agora guiar os mísseis, guiar tudo, por inteligência artificial, e link por satélite, links por satélite, na verdade, os satélites de GPS, são assistidos por inteligência artificial, e eu estava mostrando para eles, que eu estava fazendo isto, e resolvendo todas as coisas, a partir destes números, e agora nós poderíamos trabalhar, então, na tela, nós podemos ver, quando agora a arma atinge o alvo, é assim que será, quando os aviões atingirem, é assim que vai ser, eu estava sentado lá, no sonho, e nós estávamos trabalhando juntos, então eu fiz um avanço, então eu disse, agora nós fizemos sucesso, finalmente nós agora podemos guiar os aviões, então naquele tempo, eu saí, e quando eu cheguei na porta, e virei à direita, bem ali, eu encontrei Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, Miguel, o grande príncipe, que protege o vosso povo, o arcanjo do Senhor, e eu sabia, que eu deveria, estar me reportando para ele, caso eu conseguisse avançar, e enquanto eu estava tentando, reportar para ele, primeiro de tudo, onde a minha cabeça alcança, a minha altura, é aí onde estão os joelhos dele, isto é o quão gigantesco, e enorme, e alto ele é, e então ele estendeu a sua mão agora, para me cumprimentar, ele teve que se curvar bem baixo, para me cumprimentar, então ele anda e fica de pé na porta, e eu estava dizendo para ele, que eu consegui fazer um avanço, finalmente eu fiz um avanço, e agora nós podemos guiar todos os mísseis, e guiar todas as coisas, então enquanto eu estava explicando, ele disse, não, vamos então sentar no computador e ver, então nós entramos, e ele sentou-se à minha direita, e eu estava mostrando para ele, o que eu havia alcançado, e a casa de Jacó está lá, e então depois disso, foi aí quando, os aviões atacaram, massivo número, massivo, massivo número, é inacreditável, o que está prestes a acontecer na terra, e por vós, o Senhor desde o céu disse, e eles enviaram, um massivo número de aeronaves, e eu vi eles vindo, depois disso, eu vi eles partindo, depois que a missão foi cumprida, inacreditável, o que está prestes a acontecer na terra, povo abençoado, algo grande está prestes a acontecer na terra, a terra está sentada, no limiar de uma grande histórica guerra, será uma guerra, que quando qualquer pessoa vê, eles vão temer o Senhor, e para a igreja, a sua mensagem é muito simples, sua instrução é simples, prepare-se para a vinda do Messias, não se prepare para esta guerra, não espere por esta guerra, porque a Bíblia diz, que ninguém sabe o dia ou a hora, quando o Messias vem para a igreja, aqui em cima no céu, acima da terra aqui, ninguém sabe o dia ou a hora, então, para a terra, por favor, vai ser insuportável, e inacreditável, e vocês se lembram que eu vi as chamas, daquela guerra, as grandes chamas, a maior explosão, que acende uma grande chama, as chamas vão para a direita, e para a esquerda, eu não sei qual longe, e vão para a direita, não sei qual longe, e vai também, sobe até quase atingir o céu, mas dentro, há pequenas, pequenas chamas, bem pequenas, Deus fazendo aquela enorme chama, aquela chama histórica, como a terra nunca tinha visto, por causa dessas chamas, muito, muito pequenas, foi quando eu soube, que isso é material nuclear, é material nuclear, que foi explodido, meu senhor, a terra está sentada, no limiar, de uma grande histórica guerra, e a partir desta guerra, então se saberá, que o senhor, ele é Deus, e que Israel, é o seu povo escolhido, e que o Messias, tem que voltar, e estabelecer o seu trono, no templo do monte, em Jerusalém, e reiná-la, há mil anos, e então se saberá, que o senhor, ele protege, o seu povo, o próprio Deus, eu apertei a mão, de Miguel, fisicamente, um aperto, de mão, físico, onde a minha cabeça, chega, na minha altura, é onde estão, os joelhos dele, ele, ele teve que se curvar, para me cumprimentar, é que ele queria, me cumprimentar, ele teve que se curvar, para podermos, nos cumprimentar, um ao outro, ele teve que se abaixar, ele teve que se curvar, bem baixo, para me cumprimentar, então eu expliquei para ele, eu deveria estar reportando, para ele, o avanço que eu fiz, quando tudo agora, está pronto, para defender a terra, para defender a terra, a propriedade do senhor, o imóvel do senhor, o imóvel do senhor,